a gente começa vocês bem vindos ao meu canal lembrando que tem vídeo toda segunda quarta sexta e sábado segunda quarta sexta e sábado se inscreve no canal e ativa as notificações para receber eu não sei se vocês sabem mas muitos dos vídeos de hipnose que eu faço com convidados não tá no meu canal às está no canal de outras pessoas às vezes foi na televisão e pensando nisso que eu fiz um compilado incrível de uma sessão de hipnose que eu fiz com ambos play espero que vocês gostem já vai deixar do like não se esquece de se inscrever no canal dele no meu canal e ativar as notificações e porra no sponsor no dekyo de óculos mas o pior vai produzir hoje e eu não sei como vai ser ele vai conduzir tudo e explica um pouquinho como é a hipnose para as pessoas que tem dúvida e tudo mais pessoas têm um preconceito muito grande contra hipnose sobre hipnose porque as pessoas não conhecem muito bem hipnose é só concentração e acontece todo dia na vida de todo mundo quando você se concentra em alguma coisa está estudando está assistindo um filme você está hipnotizado há uma concentração é só isso as dúvidas eu tiro no meu canal tem várias coisas que eu falo no meu canal depois a parte teórica que é a parte mais chata que as pessoas não gostam tanto se tiver dúvida vê lá os vídeos que eu explico bem mas hoje é só prática só prática vamos começar com o básico né aumentando os níveis dos efeitos hipnóticos a gente já teve uma conversa antes né eu sempre falo todos os meus vídeos nos vídeos do canal dos outros que a gente eu converso antes explicando a hipnose fazendo os testes né o teste da mão colada e tal para ver como é que ele está concentrado aí eu já fiz a indução então ele está pronto tipo não que ele vá para outro mundo eu fique drogado mas ele já está pronto para que ocorra algumas coisas senta assim confortável tá tranquilo? tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo e favorável inspira, solta, muito bem, dá a mãozinha, relaxa o braço, relaxa, olha pra mim, 3, 2, 1, durma relaxa completamente muito bem isso vai relaxando eu toco no seu ombro e você relaxa 10 vezes mais agora muito bem seguinte a partir de agora eu quero que você se concentre em tudo que eu falo tudo que eu falo está na verdade é só você se concentrar a partir de agora você esquece o nome do seu canal e o seu nome, seu nome, subnome, nome do canal ele some e você esquece completamente agora sumiu embora você não lembra mais é isso vamos começando por aqui 3, 2, 1 olhos abertos tá sentindo bem? explica pra eles qual que é a sensação de estar nesse estado assim como é que é porque eu não sei explicar bem o que eu tô sentindo agora é uma sensação de relaxamento gigantesca é como se eu tivesse tomado morfina pra quem já ficou muito doente sabe que a morfina ela te deixa relaxado eu to muito relaxado muito e é como se eu tivesse em outra dimensão é como se tudo pra mim tivesse mais sensação é como se eu fosse você tá mais sensitivo é como se eu fosse mais humano ah isso é uma definição muito profunda é como se eu fosse mais humano hum vamos lá qual que é o seu nome mesmo de verdade o pessoal sabe? os meninos sabem sabem qual que é mesmo seu nome de RG sabe? eu não sei meu nome como você não sabe seu nome o pessoal fica assustado não sei eu não sei meu nome o que tá no RG? é e o nome do canal que o pessoal se inscreve aí? eu não sei cara não você sabe e não consegue falar ou você não sabe? eu não sei eu tô tentando mas não vem nada é como se eu tivesse com um branco na cabeça muito grande aquela coisa que tá na ponta da língua mas não forma é como se as letras tivessem fugido da minha mente pega o seu dedo e toca na sua testa e você lembra muito bem qual que é o seu nome? Ricardo Lisita tá difícil agora um pouco e o nome do canal? é um buplei muito bem humm que híbrido é bizarro né? é muito bizarro eu tenho a sensação de como se meu nome desde pequenininho que eu ouço tivesse sumido sabe? tivesse puf tem que lembrar como te chamavam ainda e o apelido que me chamou 10 anos sumiu da minha cabeça é muito engraçado bom esse é o mais básico a amnésia é um dos mais básicos da hipnose isso serve pra tirar traumas também? também terapia pra remover traumas fobias medo gente que tem fobia medo tudo tem na verdade é pra muita mais coisa depressão tem tratamento pra asma alergia calvície bruxismo tem um monte de coisa eu falo bastante no meu canal mas as pessoas nem sabem disso as hipnose as pessoas veem como uma diversão e tal mas tem toda essa parte de terapia muito boa vou tocar na sua testa e você fica completamente gago gaga gago 3 2 1 omциou o o 10 o Aurora oi bem? oi tudo bem? oi tudo bem? que que tudo bem? oi tudo bem o que que está acontecendo? A gente está gravando um vídeo pro canal de hipnose não é Não tem como adorar isso Relaxa, vai com calma Respira A minha voz Tá indo Pega isso dele Me cansa de se atar E ela foi embora O gagueira foi embora O que que tá acontecendo, cara? Travou, né? Travou tudo Tudo, até o queixo, cara E você fica tremendo, tem um negócio que não dá pra fingir É, se nessa parte que ele falar Dá até zoom, vocês vão ver que não tem uma coisa que você finge Não tem como fingir isso, não tem como Tipo, a... É que você vê o esforço dele na hora de tremer aqui Sim, a mandíbula aqui, ó Não ia, não ia E agora tá normal É como se agora fosse uma folha E antes fosse um chumbo E agora, a gagueira Tem muita gente que é gago A gagueira consegue resolver com uma sessão de hipnoterapia Sério? A gagueira vem daqui A gagueira não é fisiológica A gagueira vem daqui Agora, por exemplo, quando é fisiológico não dá pra tratar com hipnose Tipo, como é? É problema de pulmão, respiração, adolescência É problema tipo, fisiológico, físico mesmo Sim Mas a gagueira é tudo daqui Alguma vez a pessoa foi reprimida em algum momento da vida E várias vezes, na verdade E acaba ficando assim As pessoas não sabem que dá pra tratar com hipnose Eu queria tentar uma coisa O que? Eu queria ver minha mãe Você queria ver sua mãe? Queria Queria ver se eu consigo Porque assim Quando ela foi assassinada Putz Eu tenho certeza? Absoluta Absoluta Eu enterrei tudo que aconteceu num lugar muito fundo do meu subconsciente Eu praticamente matei muita coisa dentro de mim pra isso E eu queria tentar lembrar como é a sensação de ser aquele ser humano que eu era Eu queria tentar ver ela Porque eu era uma pessoa muito diferente Muito diferente do que eu sou hoje Mas Hoje eu sou muito frio Ah tá Mas era frio Você era frio antes? Não Eu sou frio hoje Antes eu era um garoto que sentia tudo Que eu gostava de sentir alegria Gostava de sentir as coisas Mas desde que ela foi assassinada Se envolveu com drogas Eu Minha vida parou Então eu queria ver ela Eu queria sentir a sensação de lembrar o rosto dela O perfume dela Como ela era Porque eu não lembro Eu apaguei tudo Sem certeza? Absoluta Absoluta mesmo Quanto tempo faz que você... Vai fazer 10 anos esse ano Eu tinha 14 anos de idade Quando ela... 13 anos de idade quando ela foi assassinada Caramba que tenso E eu queria ver ela Pela última vez Porque eu não vi Eu não me despedi dela Eu só fui no velório Eu não consegui me enterro Eu queria ver como é que é o rosto dela Mais uma vez Tu não lembra? Eu lembro Eu lembro Mas tá muito fundo dentro de mim Muito fundo dentro de mim Tá? Segundo Relaxa Dá a mão Relaxa Inspira 3... movimento, isso, muito bem, relaxa os braços, a partir de agora eu vou tocar na sua testa de novo e você não me ouve mais até que eu toque na sua testa de novo, 3, 2, 1, ele tem certeza que ele quer, é igual no vídeo do Aroã que ele queria ver a avó, ele viu a avó, ele quer ver, é bem mais tente que a situação do Aroã, eu chamei o Pedro que estava aqui acompanhando a gravação, porque precisa de uma pessoa, para que seja alguém, que a pessoa, o subconsciente dela consegue reproduzir todas as memórias, a pessoa consegue realmente enxergar outra pessoa, como vocês veem nos meus vídeos, se não viram, se não conhecem, dá uma olhada depois, e consegue mesmo, vamos ver se o subconsciente dele vai bloquear isso, para proteger ele de alguma coisa, bom, seguinte, estou falando com você, está me ouvindo? Oi, está ouvindo? Muito bem, eu quero que você agora, eu vou tocar no seu ombro, eu quero que você relaxe e vá mais profundo nesse transe e relaxamento, 3, 2, 1, durma, e relaxe completamente, muito bem, pode ficar com a postura assim, mas relaxando completamente, relaxa, seguinte, a partir de agora, você fez um pedido para mim, e na sua esquerda tem uma pessoa, na sua esquerda tem uma pessoa, e essa pessoa, na sua esquerda, é a sua mãe, de 10, 11 anos atrás, o rosto, os olhos, a boca, o corpo, a voz, o cabelo, tudo, tudo é exatamente igual, e você consegue trazer essa memória lá do fundo do subconsciente, isso, através do subconsciente, e do seu lado esquerdo, estará a sua mãe, do jeito que ela era, mas você vai voltar no momento, com um sentimento muito feliz de ver ela, e a sua mãe está do seu lado esquerdo, a voz, tudo, exatamente igual a ela, como se fosse há anos, uma década atrás, você vai se sentir bem, feliz, vai poder abraçar, e é isso, muito bem, 3, 2, 1, olhos abertos, olha para mim, está se sentindo bem? e então, oi? 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 oi oi? oi? Como você? Eu não posso ajudar muito a gente Deu aqui Eu não posso ajudar muito a gente Por que você foi embora? Por que você não parou quando eu tinha tempo? Eu te falei Eu te falei Eu te falei que não vale a pena ficar se drogando Quantas vezes eu te falei Eu tinha te pedido pra parar Voltou pra falar com você Não posso Eu queria tanto que você vesse meu filho Ela veio Ela do céu Eu sei Eu queria tanto que As coisas não tivessem sido desse jeito Porque eu não tinha controle de nada Eu era muito novo Eu não tinha controle das coisas O que eu tentei fazer pra te ajudar eu tentei Eu sei Mas eu era muito novo Eu não conseguia O que meu pai também tentou fazer pra te ajudar A gente não conseguiu Ela tá cuidando de hoje Eu tô sempre com você Eu tô sempre com você Desculpa Muito afagado com você Não, não, nada é culpa sua Eu tentei, eu tentei Nada é culpa sua Eu tentei a vida inteira Tentei tirar disso Nada é culpa sua Não foi culpa sua Eu vi tudo o que você fez por mim Eu nunca mais esqueci Eu te vi daquele jeito Eu não queria Desculpa por não ter ido No seu enterro Eu não consegui Eu não tinha forças pra aquilo Nada é culpa sua Eu não queria ter ficado Essa pessoa fria que eu fiquei Mas é porque eu fui muito machucado Eu queria tanto que a nossa relação tivesse sido diferente Você tá bem, irmão? Você tá? Eu tô com você sempre Você tá bem? Eu tô Eu tô bem E eu tô feliz de você bem com o seu filho De ver você com o seu filho Não tem cara Você é mega responsável Todo mundo vê Deixa eu tirar aqui Com o seu filho você não fica frio Você não fica distante Você tá lá sempre que você tá brincando com ele Você é a pessoa mais feliz do mundo Eu vejo isso É ele que me faz sentir vivo Dá um último abraço rapidinho Por favor Por quê? Me cuida Por favor Cuido de você também Tá bom? Tá bom? Tá bom? Relaxa Dá a mão Três, dois, um Durma Relaxa completamente Muito bem Relaxa Vai relaxando Vai cada vez mais profundo nesse relaxamento Muito bem Relaxa Vai relaxando Isso Vai cada vez mais profundo Muito bem E por enquanto E por enquanto O que aconteceu agora Essa memória Fica escondida no seu subconsciente E você esquece Por um momento Só traz quando eu pedir Depois da gravação Essa memória O que aconteceu agora Fica escondido Mas depois volta Muito bem Relaxa completamente Se sentindo muito bem A gente acabou de gravar um vídeo Terminamos Vamos terminar por aqui Terminamos o vídeo E Depois A gente Faz essa lembrada E a gente vai fazer Terapia Eu vou fazer terapia com ele Eu vou tratar ele Ele falou que tem depressão Só me fala Você foi diagnosticado por médico Ou psicólogo Que você tem depressão Muito bem A gente vai tratar ele Provavelmente uma sessão de bioterapia Vai resolver isso Ele vai mudar completamente Eu vou poder ajudar ele Agora que eu descobri isso Eu não sabia disso Até começar a gravação desse vídeo E é isso Você só vai ouvir a partir do momento Que eu tocar na sua testa agora Pedro, valeu Muito bom Obrigado Forte hein Boa Galera, o que aconteceu agora a pouco A câmera parou de gravar O que eu fiz foi Fazer ele esquecer por um momento Essa memória que aconteceu agora a pouco E eu falei que ele vai continuar lembrando Desde da tatuagem Ele rindo E dali pra frente Como se se encerasse o vídeo Então ele não vai lembrar por um momento Mas depois quando ele editar e assistir Ele vai lembrar Eu vou fazer terapia com ele depois Pra ele resolver essa depressão De uma vez por todas Você tá brava? Não Você quer um doce? Agora começando os filmes que estou esperando em 2018 Começando com Jumanji É um clássico Que eu assisti no colégio E aí Eu vou acompanhar com Jumanji